Sabe, rapaziada? Ah, não vou conseguir gravar isso, cara. Bom, galera, eu tô tentando gravar esse início aqui já faz tempo, e... Eu simplesmente desacostumei, eu não sei mais gravar Minecraft. Eu não sei como é que começa um vídeo onde eu vou jogar Minecraft, tá ligado? Sempre quando eu tô trazendo Minecraft... Todas as últimas vezes que eu trouxe Minecraft aí no canal, é... Eu já tinha algo pronto, né? Já era algo programado, que eu já sabia o que eu ia fazer. Mas hoje eu não sei o que eu vou fazer, eu só vou jogar. Bom, esse daqui é um vídeo de nostalgia pra mim, tá? Ou de volta, não sei. Vai ficar aí a critério de vocês. Mas... Pra quem não sabe, é muito tempo atrás... Muito tempo não, vai. Ah... Cara, vou até pesquisar. Bom, basicamente, há uns 5 meses, mais ou menos, eu não gravo Minecraft direito, né? Ah... Deixa eu ver. 4 meses aqui já era alguns cortes de live e tal. E até já tinha começado a postar VR, né? Mas bom, como eu mostrei aí, fazia muito tempo que eu não trazia de verdade Minecraft aqui pra esse canal, né? Jogar, jogar mesmo. E eu tava com saudade, eu tava com nostalgia, eu queria gravar isso. E vamos ver se vocês curtem, né? Se você gostar, deixa o likes aí embaixo. Enfim, galera. Vamos que vamos aí, então, pras nossas gameplays aí, nessas partidinhas, né? Ahn... Vai ser legal, vai ser nostálgico pra mim. E, enfim... Eu queria tá... Nossa senhora, tá meio alto o som, né? É, tá meio alto. Eu queria tá jogando lá no Hypixel, né? Nada contra o Mush, mas é porque eu tô jogando mais lá, tá ligado? Então, tava preferindo bastante jogar lá. Mas tudo bem, né? Tá em manutenção, pelo jeito. Ó, olha essa gameplay, mano. Você tá com saudade disso, fala. Fala que você tá com saudade de ver um pro player. Meu amigo. Meu amigo. Speed. Regen. E vem pra abraço, maluco. Vem pra abraço, maluco. Vem pra abraço, maluco. Não, 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 não. Calma aí, calma aí. Aqui tem um. Beleza, beleza. Ai, ai, ai. Beleza, o cara já tá tomando muito dano. Esse aqui já era. Beleza, peguei os itens. Nice. Agora tem mais gente aqui no meio, será? Tem. Tem mais um maluco ali do outro lado. Fica full dima, né, parceiro? Que eu não sou bobo nem nada. Ah, não, não tem não. Beleza, beleza. Tô na vantagem aqui porque o cara toma muito dano de queda, velho. Ih, boa. Tá dando certo, tá dando certo por enquanto. Eu não esperava que eu ia conseguir matar mais de... Do que eu mesmo, na verdade. Eu achei que o máximo que eu ia conseguir era me matar. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Mais uma aqui. Mais duas. Meu Deus do céu. Ai, eu tô em choque. Eu não sei mais como se joga isso. Eu não sei mais como se reage a isso. Tá ligado? Tá, calma. Tem mais dois. Tem mais dois. Um de cada lado, será? Eu errei tudo, mas acertei uma bolinha que foi suficiente. Tá bom, tá bom. Tá ótimo. Meu amigo. Meu amigo. Eu vou ganhar? De primeira? Mentira. O último é trap, certeza. O último é trap. Pedrinho Gamer. Ah, lá o Pedrinho Gamer. Meu Deus do céu. Será que não é trap? Será que ele vai vir mesmo? Será que ele vai vir mesmo? Será que ele vai vir mesmo? Olha lá, olha lá. Vai puxar o arco. Só no arquinho, né? Só no arquinho, né, Pedrinho? Olha lá. Olha lá o Pedrinho como vai. Olha lá o Pedrinho como vai. Vai fazer a ponte. Vai fazer a ponte. Será que faz a God? Será que faz a God? Olha a God Bridge. Olha o moleque. Vai aparecer um pedreiro agora. Vai. Constrói, moleque. Ih, jogou a vara. Vai, moleque. Dá uma de louco aí. Dá uma de louco aí. Eu tô com o meio. O meio é meu. Aqui, ó. Os baús do meio vão regenerar em 20 segundos. Eu tô na vantagem. Pedrinho já era. E aí, Pedrinho? Ih, Pedrinho. Ih, Pedrinho. Ih, Pedrinho. Quase caiu aí. Quase caiu aí, Pedrinho. Pedrinho tá em choque. Será que o Pedrinho tem uma... Uh. Não, acho difícil ele ter uma enderpeel, velho. Acho muito difícil ele ter uma... Uma enderpeel pra transportar pra cá. Opa, agora eu tenho duas enderpeel. Nossa senhora. Itens bons. E uma vara de pesca. Uma vara de pesca que vai ajudar bastante. Tá, eu vou ficar full protection 4 aqui. Só pra não perder, velho. Que eu tô com medo. Sabe como é, né? Vocês sabem como é, né, galera? Meses e meses sem Minecraft. É isso que acontece no ser humano. O medo se cria. Tá, eu vou... Na verdade eu vou com a... O ovo. Que eu acho que vai ser melhor. Tá, ele tá pegando todos os baús ali. Beleza. Ai, meu Deus. Olha esse maluco, tio. Speed regen. Beleza. E foi. Foi? Ah, mano. Eu podia ter feito isso muito antes. Eu podia ter feito isso muito antes. Tá, beleza. Ganhamos a primeira partida, meu. Nem acredito, galera. Eu tô suando. Sério, fazia tempo. Fazia muito tempo que eu não jogava isso. Que da hora, velho. Na verdade, fazia tempo que eu não jogava o Sky Wars em si, tá? Porque eu tava jogando bastante duels lá no Hypixel. Era o que eu tava fazendo no meu tempo livre, tá ligado? Jogando um V1 no Hypixel. Inclusive, eu tô na meta lá de pegar Diamond, tá ligado? Eu nunca fui focado em pegar Kill lá. Nem jogar muito lá o duels deles. Mas, do nada, eu comecei a gostar. E aí, eu dei uma focadinha de leve. E aí, eu peguei... Acho que eu tô... Ouro 3? Alguma coisinha. Que isso? Sou fake fazendo ponte, moleque. Sou fake fazendo ponte, moleque. Quem é esse cara? Beleza, beleza. Aqui já foi. Nice. Beleza. Isso, vaza. Faz que eu quero Enderpeel. Ai, 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 ai. Tô com Enderpeel. Tô com Enderpeel, beleza. Tá, tô tranquilo por enquanto. Aqui não tem nada dentro, né? Ih, tem. Ai! Peguei os dois. GG. Deixa eu afastar aquele cara. Meu Deus. Esse cara vai pular. Sabia. Não! Pelo amor de Deus. Não põe TNT. Beleza. Ah, esse cara tá forte. O cara vai jogar regen. O cara vai jogar regen. Provavelmente. What? Que Enderpeel foi essa, maluco? Beleza. Ai, ai, ai. Maluco virou. Maluco virou. Minha chance. Meu Deus, meu mouse travou aqui. Uuuuh. É seguida, maluco. Nossa, se eu ganhar três seguida, eu volto pra esse jogo na hora. Não, eu tô brincando, eu tô brincando. Não é bem assim. Caraca, mano, eu ainda sei jogar o jogo. Ganhei duas. Eu tô feliz que eu tô conseguindo clicar, pelo menos. Ainda que tá frio, né, mano? Tá difícil. Ah, beleza. Nossa, eu tô muito lento pra pegar as coisas e tal. Boa. Peguei o cara. Nice. Agora eu já posso ir ali. Na verdade, eu já podia, né? Vim pro meio. Mas eu preferi pegar aquilo do cara antes. Tá. Eu tenho uma speed. Nossa, mano. Eu tô meio na merda, na real. Ah, espada de djima. Espada de djima. Uh. Nossa, tá vindo o cara. Eu vou correr. What? Tem um maluco aqui dentro. O cara tá atrás de mim ainda. Sai, cara. Sai, cara. Oxi. Tá atrás de mim por quê, doido? Meu Deus. Meu Deus, o monstro tá lagando. Ai. Meu amigo. É player pra tudo que é lado. E todos eles de fudima. Não. Por favor, gente. Me deixa. Ai. 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 Eu quero ficar vivo. Tá suave. Tá suave, tá suave. Eu sou imbecil. Ah, não, mano. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Esse cara aqui. Esse cara aqui. Esse cara aqui, doido. Esse cara aqui, doido. O cara não tá nem me vendo. Ah, não. Ele me viu sim. Ah. Ele é o último? Ele é o último. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Mentira. Mentira. Eu vou ganhar. Oh. Meu amigo. Eu ganhei três seguidas. Eu ganhei três seguidas. Foi isso mesmo? Bom, enfim. Eu vou tirar uns duels agora. Que eu não quero perder minha invencibilidade, né? Vou jogar uns duels aqui do Mushy. Eu jogo o antigo. Tem agora o Gladiator, The Breed, Pote. O Pote também é legal. Eu também jogo. Mas eu vou jogar. É, eu não vou jogar então, galera. Porque aparentemente ninguém mais joga um V1 de sopa. Ah, não. Os players estavam off. Foi mal. É, galera. É o seguinte. Como aqui o Mushy permite um 0.7, eu vou estar entrando na 1.7 pra jogar um V1, tá? Porque todo mundo sabe que um 0.7 é melhor. E eu não quero perder pra players dar um 0.7. Ficar com raiva depois, sabendo que eu podia ter colocado na outra versão. Então eu vou colocar na outra versão e já já eu volto, beleza? Tá, já entrei na 1.7. Vocês podem ver aí que minha skin perdeu aquele bagulho vermelho ao redor do braço, né? Já tô aqui na 1.7 então, galera. E, mano, eu tô muito feliz ainda, velho. Eu ganhei três partidas. Eu achei que o vídeo ia ser o seguinte. A ideia era eu ia entrar aqui, falar que ia ser um vídeo de nostalgia. Porque eu tô jogando mal. Então muita gente vai falar. Nossa, olha como ele tá jogando mal. E aí a graça ia ser eu ficar morrendo, tá ligado? Mas eu não morro, moleque. Pode vir mesmo. Pode vir. Peita nóis. Agora eu vou tomar um pau na 1v1, ó. Só pra... Só pra ficar quieto. Vamos lá, vamos lá então. Vou tirar uns 1v1 aqui, mano. Que, sinceramente, sempre foi o meu modo de jogo preferido dentro do Minecraft, tá ligado? 1v1 com sopa, uma hotbar. Nada mais, nada menos. Arena dos homens. Eita. Arena lagada, né? Dos homens. Meu amigo! O que que tá acontecendo com esse servidor? Tinha um ping BR antes, não tinha não? Tá. Ahn... Eu queria jogar contra alguém de verdade, né, mano? Que não tivesse muito lagado e tal. Aí, agora sim. Vambora. Nossa, é muito ruim jogar lagado, mano. Ainda sei combar, fi. Nossa, velho. Eu tô caindo... Eu tô... Eu não sei se é eu que tô muito lagado ou os caras, mas tá muito estranho tirar pvp aqui. Ahn... Mas, enfim. Aí, agora acho que já tá um pouco mais suave. Opa. Sem encostar, sem encostar, sem me encostar, campeão. Ah, droga. Sem me encostar, sem me encostar. Não me encosta, não me encosta que eu não gosto. Ah, mano. O cara vai ficar correndo. Não! Aí. Opa, opa. Sem tomar sopa? Sem tomar sopa, então? Ih, 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 ih. Uhul. Mas, enfim. É isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Nossa, eu tô... Eu tô feliz, mano. Eu tô feliz que deu tudo certo nesse vídeo. Como eu falei, era pra ser só uma parada de zoeira, tá ligado? Só uma nostalgia pra eu perder, dar uma risada. Vocês rir de mim e falar... Nossa, olha como ele tá ruim. Kakaká, sou fake. E não. O pai é brabo. É isso aí. Não, eu tô zoando, galera. Não vou ser vacilão. É... Eu ganhei, né? Cagada pode ser? Pode. Provavelmente foi muita cagada aquelas três partidas. E... Mas, enfim. É isso. Se vocês quiserem mais vídeos de Minecraft, deixa o like, mano. Deixa o like. Vai lá nas minhas lives também. E faz tudo aquele bagulho aí. Comenta. Ativa o sininho. E... Se inscreve se você não é inscrito. E tudo mais. E compartilha. E é nóis. Tamo junto. Falou.